Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pai Rafael Pessoal, esse é o vídeo do trabalho da panela de destruição que vai ser o trabalho grátis, tá bom? O que é uma panela de destruição? É um trabalho onde é feito com vários Exus, várias entidades, vários materiais ali dentro dessa panela Onde você vai deixar aqui no comentário desse vídeo o nome do seu inimigo, o adversário, o nome do seu patrão O nome de quem você quiser prejudicar a vida dele, tá? Deixa aqui nos comentários que o Pai daqui a sete dias vai pegar todos esse nome E nós vamos fazer um panelaço de Exu pra ferrar, pra desgraçar a vida desse povo, tá ok? Pessoal, um trabalho gratuito que o Pai tá fazendo pra vocês de coração Não precisa mandar o nome pelo WhatsApp, mandem apenas pelos comentários Beijos no seu coração, forte abraço